Neste sábado, o Sub-20 do Botafogo enfrenta o novo Horizontino às 3 horas da tarde no estádio Santa Cruz Arena Nicknet Eurobike, pela partida de volta das quartas de final. Como perdeu o jogo de ida por 1 a 0, o tricolor precisa vencer o segundo confronto por dois gols de diferença. Se ganhar por um, a classificação será definida nos pênaltis. Sob o comando do treinador Ricardo Quante, a garotada está treinando de maneira intensiva visando o duelo. E o treinador botafoguense falou sobre a preparação para essa partida importante, que vai levar a gana semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. Pela competição é a semana mais importante do ano. Pelo processo, todas as semanas são importantes. Muita concentração, muito foco naquilo que a gente está fazendo dia a dia, entrega, intensidade. E siente do desafio, que não é fácil, mas nada na vida é impossível. Então, muito trabalho no dia a dia para tentar, sábado, obter o resultado desejado. É o futuro do Botafogo que vai estar em campo. É o futuro de médio prazo, médio e longo prazo. Então, torcedor, se puder vir apoiar os atletas, tenha certeza que nós seremos mais fortes para esse difícil jogo de sábado contra o Novo Horizontino. O preparador físico, Lennon, também falou sobre a condição da equipe para essa importante partida. Como você disse, para a gente é o jogo do ano. É uma preparação que a gente tem que fazer com muito carinho e dedicação por causa da... A gente tem que ver dois lados nesse momento. A continuação do campeonato e também já preparando também, continuando pensando na Copa São Paulo. Então, a gente não deixou de fazer o que tinha que fazer. Nós continuamos a metodologia aplicada para os atletas. Eu ainda não consegui subir os blocos finais, mas nós continuamos fazendo a manutenção daquilo que estava sendo feito. Então, a gente não tirou nada, não baixamos nada. Para a gente continuar a perspectiva de passar para uma semifinal e também continuar o programa para a gente fazer uma excelente Copa São Paulo. E aí